Vitória Ribeiro é uma das seis candidatas ao título de Rainha do Carnaval de Capanema e aguarda ansiosamente pelo concurso. Fora a ansiedade também, né, que a gente fica com um concurso desse maravilhoso. Que eu acho que para todas as meninas de Capanema seria um sonho, né, participar, que mostra a beleza, um pouco da... a beleza feminina, né. Como é que vocês se preparam para esse grande desfile? Olha, bastante puxado. São madrugadas, são dia, noite, ensaiando, montando fantasia. Muito preparo físico também, com certeza, porque ajuda, né, na hora da... do desfile, né, da nossa dança, então ajuda bastante. É muito preparo. O coquetel de lançamento do concurso foi realizado na noite da última sexta-feira, dia 10. Na oportunidade, foram apresentadas todas as candidatas. que é o pontapé inicial do Carnaval em Capanema. E está aqui ao meu lado o secretário municipal de Cultura, o Gildo, que vai falar para a gente sobre esse evento de hoje. Tudo bom, Gildo? Obrigado por receber a gente. Qual é o objetivo desse evento aqui hoje? Esse evento é o pontapé inicial, como você falou, é o coquetel de lançamento das candidatas ao concurso Rainha do Carnaval de Capanema, que todos os anos acontece como, tipo, abrindo o Carnaval. E aqui estarão presentes os familiares das candidatas, os estilistas, o prefeito, os vereadores, os secretários. E o mais importante, as candidatas, que virão mostrar toda a sua elegância e o seu glamour hoje nessa abertura do Carnaval. Carnaval de Santos Ribeiro Elisa Nathalie Castro da Silva Edwin Suzane de Souza de Araújo Carlinhos de Souza Silva O prefeito municipal, Chico Neto, falou sobre a expectativa para o Carnaval, que estará de volta na Avenida Barão de Capanema após dois anos de pandemia. A expectativa é muito grande depois de dois anos de pandemia, dois anos sem a realização deste grande evento, onde nós estimulamos o nosso estilista da terra, damos oportunidade às jovens de Capanema de participar e desfilar num momento tão especial desse, que é o concurso da Rainha do Carnaval de Capanema, e na expectativa que tudo transcorra dentro da normalidade e que a gente possa comemorar no final do Carnaval, não só o resultado deste concurso, mas também o nosso Carnaval de rua, que também vai acontecer dentro da programação do Carnaval. Capanema hoje é uma referência no concurso da Rainha do Carnaval, é um município, hoje é o primeiro município que faz esse evento a nível de capital, com premiações de níveis importantes, e a importância que a gente dá a esse evento, que como disse o nosso prefeito, é valorizar os nossos jovens, valorizar essa cultura do Carnaval também, que é uma cultura importante. O tradicional concurso Rainha do Carnaval de Capanema será realizado no próximo dia 17, sexta-feira, no Clube Nassau.